Jorge Ferra, meu colega de Comissão de Direitos Humanos sobre a OAB do Rio Grande do Sul. Ele vai abordar as escolas cívico-militares LDBM e a Constituição. Professora Adriana, só vou pedir para fechar o microfone e vamos perguntar então para o Jorge. Muito obrigado. Boa noite. É um prazer estar aqui e agradeço desde já o honroso convite. O ponto que eu gostaria de falar é sobre as escolas cívico-militares que têm sido implementadas pelo Brasil. E creio que essa questão ainda não foi levada ao judiciário em especial ao Supremo Tribunal Constitucional Supremo Tribunal Federal. Mas entendo que se porventura for levado que algumas questões devam ser levadas em consideração. Então, eu peguei alguns trechos de alguns votos de alguns ministros e rapidamente os referirei em cada ponto. Assim, primeiro, o ministro Fachin em uma decisão que se referia aos colégios militares disse que os colégios militares são integrantes do sistema de ensino do Exército e instituição secular da vida social brasileira. Possuem peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino e qualificá-los como instituições educacionais sui generis por razões éticas, fiscais, legais e institucionais. Isso foi em 2018. Portanto, quando se tenta converter uma escola civil em uma escola cívico-militar, se está tentando fazer uma modificação que, ao meu ver, contraria a Lei de Diretrizes de Base de Educação Nacional e também a Constituição. Em que ponto? No artigo 205 da Constituição está previsto que a educação, além de ser um direito de todos, promovido pela família e tal, e pelo Estado, ela visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Além disso, está disposto no artigo 206 que o ensino terá ministrado com base nos princípios da igualdade de condições de acesso e de permanência, a liberdade de aprender, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Bom, primeiro, não há igualdade da maneira que têm sido implementadas essas escolas cívico-militares, elas rompem com essa igualdade de condições de permanência, porque para essas escolas serem convertidas, a elas são oferecidas mais recursos financeiros e mais recursos humanos. Portanto, aí, é a quebra desse princípio que está na Constituição e que também está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A liberdade de aprender está muito ligada à pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas, coisa que não acontece nessas escolas cívico-militares nem nas escolas militares, como sabemos todos nós. E o que é o pluralismo? Então, eu peguei uma fala da ministra Carmen Lúcia. Pluralismo não é a unanimidade impedir a manifestação do diferente e a livre manifestação de todas as formas de aprender. Aprender e manifestar a sua compreensão de mundo é algemar as liberdades, destruir o direito e exterminar a democracia. O pluralismo de ideia está na base da autonomia universitária, como extensão do princípio fundante da democracia brasileira. Aqui ela estava se reportando a essa questão. Uma outra fala do ministro Fuchs. Não respeitar o pluralismo de ideias pode levar ao esvaziamento da capacidade de inovação, da oportunidade do estudante construir um caminho próprio, diverso ou coincidente com os seus pais ou professores. Ademais, a Constituição, para além do preparo para o exercício da cidadania, estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, visa ao pleno desenvolvimento da pessoa. Artigo 205. E mais, agora uma fala do ministro Alexandre de Moraes. O pluralismo de ideias não se direciona apenas a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas eventualmente não compartilhadas pelas maiorias. e o que são concepções pedagógicas que devem ser plurais? Elas são divididas em dois grupos. Um grupo que é chamado das concepções pedagógicas liberais ou acríticas e outro das concepções pedagógicas progressistas ou críticas. As liberais se dividem ainda na tradicional, na escola nova e na tecnicista ou conteudista. E a progressista é dividida em libertadora, cujo nome o expoente é o Paulo Freire, na libertária e na crítica social dos conteúdos. Portanto, um ambiente escolar, um estabelecimento escolar que, sabidamente, e já por razões até históricas, não goza do pluralismo de ideias e da diversidade de concepções pedagógicas, está frontalmente atacando a Constituição Federal e as leis e diretrizes e bases da educação nacional. Assim também como aquela instituição, aquele estabelecimento de ensino que recebe recursos humanos e financeiros diferenciados para que implemente essa política governamental e não estatal, governamental, também gera uma violação de uma disposição constitucional. Portanto, é uma violação direta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.